Vamos lá então, agora vai jogar Canutama à sua esquerda, o Irpou Futebol Clube à sua direita. A bola vai rolar, a bola rolando, a emoção está de volta aqui na sua tela. Irpou com ela. Já saiu a bola ali, tentou o domínio, o Márcio número 11. Já trabalha, o Canutama, chega o Canutama, é direito, trouxe para a esquerda, limpou, foi pressionado, já retomaram a bola do Fabrício. Contra-ataque do Irpou. Mina ali, volta na quadra de... Defesa com o Márcio. Márcio com ela. Rianney. Ele ultrapassa a linha da quadra. Se apresenta o Leonardo. Leonardo, Leonardo, pancato, o goleirão. O goleirão da equipe do Canutama Cristiano, já colocou pela linha de fundo e já foi cobrado. Aí o lance, bola para para o Inês. Boa bola desviada, foi no travessão. No chute do Rianney, quase complica a vida do goleirão Cristiano do Canutama, mas deu sorte. Rianney, trabalha com o Leonardo. Trouxe para o meio, a pancada, a bola sai sem direção, vai pela linha de fundo. Arrisca a chuta, cria as oportunidades, mas não concretiza em gols. O Winampol. José, 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 pancada e gol! Gol! De Canutama! Abriu a barreira, vendeu o goleiro. Inaugurado o marcador aqui no clube, o trabalhador no... Donício Veloso, um para Canutama, Jack Vibra, zero para o Winampol. O lance vai ser colocado em jogo pelo Cristiano. É domino. Mas dá por ali o Fabrício, tenta gerar, não conseguiu. Armou contra-ataque, Leonardo, 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 a pancada. Bola desviada pelo Renato. Ai, pela linha de fundo, tira de canto a favor do Winampol, que perde por um a zero e quer um empate. Renei, rolou, corta a defesa, chega forte, chega duro, Leonardo, briga, prende, tenta o cruzamento, a bola... Era nas mãos do Cristiano, acaba com a festa com a brincadeira do Renato. Raimundo, quase complica, complicou o Michel, prendeu. Tem a chance, tenta de qualquer forma. Raimundo, agora a chance de contra-ataque de Canutama, ele foi tocado, mesmo assim se mantém em pé. Domina a bola, vem chega, o Carlos, olha para frente, não encontra ninguém. Vira o jogo, encontra o Renato, ele e o Fernando. Por ali o Fabrício, trabalha de pivô, quem chega? Carlos, clareou, toque por último. Do Ebert, evita o que seria o segundo gol de Canutama. É a Copa Rede Amazônica de futsal. Carlos, mais atrás para o Raimundo, volta com Carlos. Procura gastar o tempo e dominar, e tem a bola nos pés. Carlos, tem a chance do chute, Gabriel, pratica a defesa, o que seria o segundo gol, perde uma grande chance, Roberto. Chute cruzado, salva o goleiro Gabriel, quando o Marcelo faz a diagonal e o Fabrício já chegava de forma perigual. Mas vai explorando os contra-ataques do Canutama. É, a equipe do Inglaterra e Pouco continua errando os contra-ataques, continua pecando na última bola, na finalização, não aproveitando a vantagem numérica. E a equipe do Canutama explorando os contra-ataques. E aí o gol! No Canutama, como eu disse, a última frase do Ruben Lê, explorando os contra-ataques e as falhas. E numa falha, o Renato marca o segundo gol e fica difícil pro Inipol. Agora 2 a 0, o Canutama sobre a equipe do Inipol. Chute cruzado. Chega, Rianney, chuta a bola, vai. Por fora. 2 a 0. Últimos segundos de partida, Marildo. Roosevelt acompanhando a gente aqui pelo celular. Valeu Roosevelt, assistindo pelo celular. Raimundo. Renato, Renato, autô de segundo. Chega, corta, evita o que seria o terceiro gol, Nelson. E aí a falta em cima do jogador Nelson. Agora virou desespero, o Roberto. É, virou desespero. Acho que um goleiro linha agora bem organizado. Mas não há mais tempo. Acabou o jogo, vitória de Canutama.